Vamos aprender a fazer uma deliciosa sobremesa que parece mais uma cocadinha de forno, gente, que coisa sensacional. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado, a caixa tradicional de 395 gramas. Vamos adicionar aqui e logo em seguida, amigos, nós já vamos vir com leite de coco. Aqui eu tenho 200 ml de leite de coco e vamos precisar de 150 gramas de coco ralado. Esse meu coco é o coco que vem de supermercado, coco de saquinho. Você vai comprar aí, gente, 150 gramas de coco, tá certo? Se você quiser, pode utilizar o coco fresco, aí você pega um coco grande que dá super certo e rala ou manda ralar. Vamos misturar muito bem aqui, gente, desse jeitinho que vocês estão vendo. Não tem segredo, é simples, apenas três ingredientes. Vamos pegar um recipiente, aqui eu vou pegar esse refratário e vou untar ele e vou adicionar todo esse nosso ingrediente, tá bom? Então vamos adicionar aqui. Vamos levar essa delícia no forno, gente, 225 graus por 30 minutinhos e a receita fica assim, ó, desse jeitinho. Cuidado, viu, gente, se passar esse tempo ela começa a subir, ela começa a espalhar. Fique de olho. 30 minutinhos a 225 graus. Quando você estiver pronta, você tira do forno, deixa esfriar, leve pra geladeira pra ficar geladinha. Aí sim você pode vir e cortar do jeito como eu tô fazendo aqui. Olha isso, gente, não tem como resistir essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.